Bom dia pessoal, tudo certo? Vamos começar aqui agora a nossa revisão de biologia celular que está na segunda apostila para a gente começar a falar sobre os tipos de células e as organelas, tudo bem? Então vamos lá, vamos junto aí. O primeiro tipo de célula que a gente observa é o tipo de célula procarionte. Dá uma olhadinha aqui que a célula procarionte é uma célula muito simples, não apresenta organelas, ela tampouco apresenta núcleo, ela apresenta um citoplasma onde o DNA circular típico bacteriado se encontra ali todo solto no seu interior. Essa região onde o DNA está, dentro do citoplasma, ela acaba sendo chamada de nucleóide, mas não é um núcleo, é apenas uma região onde o DNA se encontra, ok? Também ali a gente tem os ribossomos, esses ribossomos são para a síntese de proteína da bactéria, todas as proteínas são fabricadas nesses ribossomos, é um ribossomo típico bacteriano também. Essa célula tem uma parede celular formada de peptídeo glicano, já que é uma bactéria, então todos os procariontes tem uma parede celular de peptídeo glicano, e pode ter estruturas locomotoras, como são os flagelos e os cílios, tudo bem? Algumas, às vezes, estão envoltas de uma cápsula protetora, essa cápsula protetora está em volta da própria parede celular, beleza? Então, pessoal, aqui a gente já observa a estrutura da célula eucarionte animal, com todas as suas organelas, essas organelas a gente vai falando um pouquinho mais, explicando como é que funciona cada uma, para frente, e tipo assim, a gente vai observar uma célula que na verdade não apresenta parede celular, então assim, dos cinco reinos de seres vivos, os animais são os únicos a não possuírem parede celular, então eles vão ter uma membrana plasmática que é muito fluida, que se mexe e se movimenta muito facilmente, assumindo diferentes aspectos de diferentes formas. algumas vezes, para essa membrana ficar um pouquinho mais rígida e menos fluida, o que a gente precisa ter ali é incremento de colesterol, então vai aparecer colesterol na estrutura da membrana plasmática, a gente vai ver isso no slide à frente, tá? E ali estão as principais organelas que nós vamos conversar. O núcleo, que é envolto pela carioteca, a membrana nuclear, o envelope nuclear, por isso que a célula é chamada eucarionte, porque ela tem carioteca, é os centríolos, ribossomos, que isso já não é tão, assim, já foi falado até na célula procarionte, o ribossomo seria um aspecto de semelhança que existe entre os procariontes e os eucariotos, né? O retículo endoplasmático, que pode estar liso ou rugoso, dependendo do momento, mitocôndrias, complexo de Golgi, que não está sendo definido, mas também existe dentro dessa célula, lisossomos, peroxomos, tá? E tudo isso a gente vai conversar de agora pra frente. Observar agora o aspecto da célula eucarionte vegetal. Logo de cara a gente já consegue ver, né? Que uma das principais diferenças é que a eucarionte vegetal, ela tem essa enorme parede celular em volta da membrana plasmática. Essa parede celular, ela é formada de celulose nos vegetais, que é um polissacarídeo, um carboidrato muito rígido e resistente, que dá sustentação e a gente utiliza numa infinidade de processos, né? Madeira, papel, etc. E a gente vê que ela ganha, então, essa forma rígida. Essa forma, essa proteção vai ser presente em todas as células eucarionte vegetais. E além do mais, a gente observa ali as mesmas organelas que teriam na célula eucarionte animal, exceção ali dos centríolos que não estão presentes numa célula eucarionte vegetal. E nós já temos organelas que não existiam nas animais, como são os vacúolos, a gente vê ali aquela grande bolsa azul, que é um vacúolo de suco celular, que armazena água e pigmentos, a gente vai conversar. E também o aspecto ali dos cloroplastos. Os plastos, no geral, as células vegetais, elas apresentam plastos. Cada plástico tem uma função. O mais famoso dos plastos é o cloroplasto, né? Então, a gente vai observar isso também nos slides mais à frente, ok? Continuando, gente. Olha só a estrutura da parede celular. A parede celular tem como principal função a proteção, a sustentação, o revestimento da célula como um todo, dá um grande suporte, uma grande estrutura para essa célula. Veja só, uma célula animal, ela compõe as grandes árvores. Desculpa, uma célula vegetal, ela compõe as grandes árvores. Então, você vai vendo aí uma árvore muito grande, 100 metros, 80 metros, que se não tivesse parede celular, não conseguiria se manter naquela altura, com todas as variações climáticas, o vento e tudo mais. E quando a gente observa aqui os desenhos, a gente vê algumas lacunas. Observe aqui algumas lacunas, olha. Essas lacunas são os plasmodésimos, são regiões que permitem a comunicação de uma célula para outra, mesmo com a parede celular. Porque a parede celular, ela não tem um grau semipermeável como a membrana plasmática. Na verdade, ela deixa passar ou deixa sair de tudo. Mas, na verdade, é sem restrição que ela deixa entrar ou sair da célula. Porém, só passam por essas poucas regiões que são os chamados plasmodésimos, regiões de comunicação, tá? Numa célula mais velha, é costume que, devido ao acúmulo de celulose, pectinas, lignina, que são outros componentes da parede celular secundários, até a suberina, é composto que, ao longo da vida da célula, ela vai produzindo tanto, 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 que ela vai fechando esses plasmodésimos, de maneira que essa célula vai morrer confinada ali dentro da sua parede celular, num momento em que não terá mais comunicação com outras células. Então, não conseguirá água e nutrientes, porque os plasmodésimos foram todos fechados, por conta desse isolamento, dessa quantidade absurda de celulose e outras substâncias que ela vai produzindo. Então, ela vai acabar, ao longo da vida, fechando esses plasmodésimos e impedindo a comunicação. Tá bom? Estrutura de revestimento conhecida como membrana plasmática. A membrana plasmática é universal para todas as células, seja ela para o carioto ou eucarioto. Ela não está só no meio externo. É importante a gente falar que, assim, as próprias organelas, que são os retículos, o complexo de Golgi, a membrana do lisossomo, todas essas endomembranas são formadas também das mesmas estruturas que formam a membrana plasmática. Então, são chamadas biomembranas. Aqui a gente vai ver como seria a estrutura da membrana plasmática, que é a do revestimento externo. Mas, na verdade, as outras que estão dentro também têm a mesma natureza de estrutura. Então, logo de cara aqui, a gente observa o papel dos fosfolipídios. Os fosfolipídios são essas bolinhas laranjas com essas perninhas amarelas. Na verdade, as bolinhas são as partes que ficam voltadas para o meio aquoso, porque o fosfolipídio tem um potencial hidrofílico e hidrofóbico. Na bolinha, que é onde está a cabeça, onde está o fosfato, a parte do fosfato, a gente tem uma região hidrofílica que fica voltada para o meio aquoso. Então, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular tem água e o fosfolipídio fica, então, voltado para cima e para baixo, olha lá, em maneira inversamente proporcional. Agora, a parte amarelinha são as perninhas dos ácidos graxos. Todo fosfolipídio possui dois ácidos graxos. É importante a gente ver que o ácido graxo já tem um potencial hidrofóbico. Então, ele é um lipídio, então é uma molécula polar, não gosta de água. E aí fica isolando ali, naquela região central, a parte de dentro, o citoplasma, e a parte externa, que é o meio extracelular. Ah, mas você fica isolando, então como é que ocorre a comunicação? Veja, algumas moléculas que nós vamos ver, elas são solúveis em lipídios. Alguns íons são solúveis em lipídios e eles acabam atravessando, entrando e saindo pela própria camada de fosfolipídios, a bicamada fosfolipídica, que é essa dupla camada aqui. Mas, nós também vamos ver que algumas outras que não são solúveis em lipídios vão passar por proteínas. Se você olhar aqui, está escrito em azulzinhas, né? Canal proteico, olha só, proteína transmembranar, proteína extrínseca, tem proteína que está só na porção interna da membrana, tem proteína que está só na porção externa, então ela pode ser intrínseca ou extrínseca. Tem outras que são transmembranas. As transmembranas, em geral, elas promovem a formação de um canal, e esse canal é um canal iônico que vai permitir a passagem de alguma coisa. Até mesmo água. As aquaporinas são proteínas que transportam água. Mas, para a gente observar aqui, como essa é uma célula, uma membrana plasmática de célula animal, eu sei que é, porque a gente tem aqui, em amarelinho também, incrementos de colesterol. Só pode ter colesterol em célula animal. Então, lembra que eu falei que o colesterol vai estar presente nas células animais, para dar um pouquinho mais de rigidez e menos fluidez na estrutura da membrana. E aqui a gente também consegue ver alguns açúcares em cima, na parte externa, os glicídios. As vezes é uma glicoproteína, é um açúcar ligado a uma proteína da membrana. Isso aqui vai estar trabalhando numa coisa que é o chamado complexo glicocálix. O glicocálix é um conjunto de açúcares e proteínas que vão ficar na parte externa da membrana plasmática. E ali a gente vai ter, então, toda uma estrutura que tem função de reconhecimento celular. Então, a gente vai ver que a célula vai reconhecer uma outra, como célula natural do corpo, ou rejeitar uma outra, ou reconhecer um anticorpo, ou reconhecer um antígeno, ou uma determinada substância, um hormônio que seja, através dessas antenas. Essas antenas são essas estruturas que ficam externas, que são chamadas de glicocálix, ou glicocálice. São esses açúcares, então, que vão dar essa forma. Então, veja, quando uma célula, por exemplo, de defesa, visualizar uma outra célula do nosso organismo, ela vai identificar aqui na membrana estruturas como próprias naturais. Então, ela vai entender como uma célula natural. Agora, se ela ver, visualizar do lado externo aqui, algum glicocálix, que são alguns açúcares, algumas proteínas de forma diferente das normais que ela conhece, ela vai identificar isso como um antígeno e ela vai destruir isso. Tá bom? É assim que funciona o reconhecimento celular. Isso é importante para transplante, para reconhecimento no geral. E quando a gente fala de membrana, a gente acaba tendo que abordar todos os mecanismos de transporte via membrana plasmática. A gente divide basicamente em dois blocos. A gente tem um bloco que é o de transportes que não incluem o gasto energético, tipo assim, transportes chamados passivos. São aqueles que não consomem energia. As proteínas não pedem ATP, não gastam ATP para realizar o transporte. E aí, no meio de transporte passivo, a gente tem aqui três exemplos, que são a osmose, a difusão e a difusão facilitada. Veja só, quando a passagem que é dada de um lado para o outro é uma passagem sem gasto energético, mas o que é passado são moléculas de água, é água, então um solvente, a gente vai estar falando de osmose. E a osmose vai trabalhar com aquele sistema de meio hipertônico, hipotônico, onde estiver mais concentrado, onde está menos concentrado. Então, basicamente, a água vai do local menos concentrado, hipotônico, para o local mais concentrado, hipertônico, sempre. Tá bom? Isso é a osmose. Agora, o que a gente tem aqui na imagem, por exemplo, quando essas moléculas passam por fosfolipídios, aqui no primeiro exemplo, a moléculazinha vermelha e azul, são alguns íons. Esses íons estão atravessando via fosfolipídio mesmo. É um processo de fusão. Agora, o soluto é um composto sólido. Quando a gente tem esse composto sólido, esse soluto, esse íon, essas estruturas passando por proteínas carreadoras, como são essas proteínas da AMP aí, proteínas de membrana plasmática, a gente vai ter o processo de fusão facilitada. Então, aqui a gente tem quatro proteínas transportadoras que estão envolvidas no processo de difusão facilitada. Veja que elas são uniporte, simporte, diferentes modelos. Olha só. A primeira, ela transporta de cima para baixo e de baixo para cima. Já a segunda, ela é só do meio externo para o meio interno. A outra proteína, terceira, ela transporta duas moléculas diferentes, de cima para baixo e de baixo para cima. E a última proteína, ela transporta duas, sempre, mas sempre de cima para baixo, ou seja, do meio externo para o meio interno. E elas podem variar. Pode ter proteína de muitos jeitos. Mas o fato é que essas aí não cobram ATP, não cobram energia. Então, elas são de processo passivo, ok? Outro bloco de transporte pela membrana plasmática é o transporte ativo. O transporte ativo, a gente tem principalmente as endocitoses, exocitoses e também os mecanismos de bomba, onde são proteínas que vão cobrar uma molécula de ATP como fonte de energia para fazer o transporte de cima para baixo, de baixo para cima, enfim, né? A gente vai falar dele depois. Nesse primeiro slide, a gente tem aí o transporte ativo via endocitose e exocitose. Na verdade, uma endocitose nada mais é do que uma projeção de membrana, onde um pseudópode, a membrana, ela é colocada para frente. E conforme ela é colocada para frente, ela envolve uma molécula grande, ou seja, uma grande quantidade de substância, pode ser uma substância sólida ou líquida. No caso, se for sólida, ela vai ser chamada fagocitose. Então, vai ser uma endocitose, porque está colocando para dentro, só que é algo sólido. Então, ela está fagocitando. Se ela estiver colocando para dentro, mas uma grande porção líquida de água, ou alguma coisa dissolvida em água, por exemplo, a gente está falando de pinocitose. Então, é por isso que algumas vezes a fagocitose é entendida como ato de comer e a pinocitose como ato de beber. Então, veja que na pinocitose, a gente tem os pseudópodes mais para dentro. Sim, na verdade, é formado um vaculo para dentro, enquanto na fagocitose é meio que para fora. Mas, tanto pinocitose quanto fagocitose são processos de endocitose. O processo de exocitose é um processo clássico de colocar para fora, de excretar para fora. Então, ou são restos de alguma organela ou de alguma coisa que sofreu digestão celular, ou às vezes é até uma substância que está para exportação. Tipo, é um hormônio, é uma proteína, é uma substância que a célula produziu e agora ela está lançando na corrente sanguínea, ela está lançando em algum lugar. Então, como ela está lançando para fora, ela está exocitando. O mecanismo de exocitose também pode ser conhecido como clasmocitose. Então, vamos lá. Endocitose pode ser fagocitose ou pinocitose. Depende de ser sólido ou líquido. Exocitose vai ser chamada também de clasmocitose. Tá bom? Tudo isso gastando energia, né gente? Bastante energia, porque você modificar a estrutura da membrana e formar um fagossomo, que é um vacúolo, demanda muito gasto energético. Nesse outro slide aqui, eu trago para vocês a exocitose, a que ficou faltando no relágio anterior. Veja que na exocitose, a gente tem uma substância dentro de um vacúolo. Essa bolsinha, ela chega próxima da membrana. Na verdade, ela é carreada. Eu vou te mostrar mais à frente, que tem moléculas carreadoras que vão transportar essa bolsinha até perto da membrana. Chegou ali na membrana, ela é fundida com a membrana plasmática e ela vai ser liberada para o meio externo. Essa liberação é o que se chama exocitose. Então, aqui você tem um exemplo de exocitose, você tem um de endocitose. E dentro do endocitose, a gente tem a pinocitose, que são as moléculas em solução líquida, e a fagocitose, que é em sólido. E para a gente falar aqui do último mecanismo de transporte pela membrana, a gente vai falar então do último, que é o mecanismo de bomba. Existem inúmeras bombas, gente. Bomba é uma proteína de membrana que cobra um tanto de energia para realizar um processo de bombeamento, seja para fora ou para dentro. Então, ela vai gastar uma molécula de ATP, ou mais do que uma, para exercer um trabalho que é contra o gradiente de concentração, onde você vai coletar um determinado componente do meio externo e colocar no meio interno, ou o inverso. E assim, nos livros e nas provas, o mecanismo de bomba mais conhecido que se comenta, são as bombas de sódio e potássio. Então, você vai ter uma última chance de aprender esse negócio, que você nunca aprendeu. Olha só. O que acontece com o sódio e com potássio? O sódio e potássio são íons que, por difusão simples, que é aquele primeiro processo passivo, eles passam de dentro para fora e de fora para dentro na célula o tempo todo. Eles passam sem controle. Só que quando a gente tem algum íon que atravessa a membrana plasmática livremente, a tendência é que eles se coloquem no potencial isotônico. O que é isotônico? Mesma quantidade de sódio fora, mesma quantidade de sódio dentro. Mesma quantidade de potássio fora, mesma quantidade de potássio dentro. Isotônico, igualdade de soluções. Agora, o que a célula faz? A célula se prepara para sempre que estiver em repouso. Isso a gente vai observar na célula, na fibra muscular, no neurônio, em qualquer célula do corpo. Ela é em repouso. Ela vai ter sempre um potencial assim. Maior quantidade de cargas positivas no meio externo. Então, o meio externo vai estar sempre mais concentrado. E menor quantidade de cargas positivas no meio interno. Então, o meio interno é menos concentrado do que o meio externo, sempre. Ah, por quê? Bom, se o meio interno estiver mais concentrado, você vai ver que pela osmose, a água vai vir para dentro e vai encher, 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 encher essa célula e ela vai estourar. Isso se for uma célula animal. Se for uma célula de planta, a parede celular vai segurar ali aquela turgência, né? Mas, na verdade, a célula não quer que isso ocorra. Ok? Então, ela vai gastar energia. E esse gasto energético é exatamente para bombear a concentração de íons potássio para o meio externo e íons sódio para o meio interno. Então, se ela mantiver potássio fora e sódio dentro, ela vai criar um gradiente de concentração do jeito que ela quer. Mais concentrado fora do que dentro. Só que, a todo momento, eles estão novamente entrando livremente pela membrana plasmática. Então, se esse mecanismo de bomba parar, eles vão entrar numa situação isotônica de novo. Então, o mecanismo de bomba de sódio e potássio não para. A todo momento, essas proteínas, elas estão cobrando ATP para bombear o sódio que está... o potássio, né? Desculpa, estou olhando aqui. Bombear o sódio para fora e bombear o potássio que está fora para dentro. Então, olha lá o que ela está fazendo. O sódio que está dentro, ela vai bombear para fora e o potássio que está fora vai bombear para dentro. Então, é essa situação. Se eu falei errado agora, nem lembro o que eu falei, mas observe. A concentração de sódio tem que ficar fora e a concentração de potássio dentro. Isso é óbvio, o sódio é mais eletropositivo, né? Então, o sódio ele é bombeado para fora e o potássio coletado para dentro. Só que a todo momento eles vão voltando. Então, voltando a gente vai tendo esse mecanismo que continuar. Esse mecanismo vai ter que continuar o tempo inteiro, tá? Essa é a primeira parte da aula onde a gente fala dos tipos de célula da membrana, da parede celular e também dos tipos de transporte. Tudo bem, gente? Tchau, tchau.